Olá! Hoje eu quero falar com você que está esperando a abertura de editais, que está estudando para os concursos públicos e está direcionando e focando ao máximo para estar conseguindo atingir os seus objetivos. Ou você mesmo, que acabou de se formar e vai começar a testar concursos públicos. Meu nome é Darcy Kitakawa e sou o coordenador da CD Concurso de Odontologia. E hoje eu vou falar do edital da Prefeitura de São Caetano do Sul. Edital esse que foram liberadas 4 vagas para cirurgiões dentistas, mais 20 de cadastro de reserva. E um salário bastante interessante, um salário totalizando aproximadamente R$ 3.600,00, já contabilizado a gratificação do SUS. Nesse edital, está aberto as inscrições até o dia 17 de janeiro, então não deixe para a última hora para não perder essa oportunidade de concursos públicos e conseguir adquirir a estabilidade tão sonhada por muitos candidatos ou muitos cirurgiões dentistas. E a prova será realizada no dia 21 ou 28 de fevereiro. Então, a partir de hoje, a gente tem aproximadamente dois meses, que é um tempo bastante interessante para estudar e para direcionar o estudo de vocês. Nesse edital, está estabelecido que serão 5 questões de conhecimentos gerais, mais 10 questões de língua portuguesa, mais 10 questões de saúde pública e 25 questões de conhecimentos específicos. Então, é uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade desse começo de ano de 2016 para entrar com o pé direito nesse ano que vai começar. E eu queria dizer para vocês que a gente vai fazer algumas inserções de vídeo no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage do Facebook. Então, curta a nossa página, se inscreva na newsletter para você continuar recebendo as atualizações do nosso site. E, além disso, a gente vai estar fazendo inserções de vídeo que vamos estar colocando questões comentadas da empresa Caipimis, empresa que vai promover a prova de São Caetano do Sul. E essa é a melhor forma de você estudar, essa é a melhor forma de você direcionar os estudos sabendo ou fazendo questões da empresa Caipimis. Ok, gente? Um ótimo dia e até o próximo vídeo.